E aí, tudo bem com você? Como está a qualidade do sono? O quanto você se movimenta por dia? Quais são os seus melhores hábitos? Como é que está a conexão com o seu propósito, com sua missão de vida? Esse momento de pandemia realmente é um momento de aprendizado para todos nós. Então, são muitos desafios. Todos nós estamos vivendo, cada um nas suas perspectivas, na medida certa do que a gente está precisando para avaliar. Então, eu fico sempre olhando para esse momento como um momento que a inteligência que rege o universo está encurralada na humanidade, e nos convidando para essa jornada de um aprendizado forçado, acelerado. Porque nos desafios a gente tem que encontrar solução, a gente tem que pensar em solução. Não dá para ficar em mimimi, iê, iê, iê. Então, eu peço que você exatamente olhe, procure olhar atentamente, procure ver como está o cuidado com o seu corpo, por exemplo. Que tipo de cuidado você tem com o seu corpo hoje? Você é uma pessoa sedentária, por exemplo? Então, o sedentarismo é um parente muito próximo da depressão. A pessoa sedentária entrega muito pouco para o seu corpo. Então, nós ficamos com as articulações doídas. Então, tem épocas que eu trabalhava, trabalhava, trabalhava e esqueci esse medo de me cuidar. Dormia tarde, acordava tarde. E aí, acordava, já estava trabalhando naquele ritmo acelerado. E aí, o seu corpo começa, em algum momento, começa a se incomodar, começa a reclamar. Então, é isso que eu peço, que você olhe para o seu corpo. Assim, olhe para o seu corpo, porque o seu corpo é uma comunidade, uma comunidade de células. E os telômeros, que são ali os terminaizinhos dos cromossomos, parece um negócio do cadastro, aquele terminal, tem aquela pitinha de plástico, segurou o fio. Então, o telômero é aquilo ali. E cada vez que as células se dividem, esse telômero encurta. Então, a sua longevidade, a longevidade das suas células, a sua energia, tem a ver com os telômeros. Então, uma das coisas que aumenta o tamanho do telômero, e traz mais longevidade para as suas células e mais energia para você, é a atividade física. Claro que não é só isso. A vitamina D chega a aumentar em cinco anos o tempo de vida da pessoa. afeta diretamente os telômeros. Os pensamentos negativos, a negatividade, afeta diretamente os telômeros. Preocupações, ruminação. Já o sentimento de compaixão, o amor, compaixão, ele fortalece os telômeros. Tem lá uma enzima chamada telômerase, que é essa enzima que desencadeia esse processo de crescimento. Então, isso vai fazer com que você veja, às vezes, pessoas com a mesma idade, cronológica, mas tem uma que parece ser muito mais velha do que outra. Então, às vezes, eu encontro pessoas mais jovens do que eu, e que tem uma aparência mais velha do que eu. Isso é uma coisa comum eu encontrar. Exatamente pela falta de cuidado, entendeu? Então, assim, você se vê como esse patrimônio. Às vezes, você faz falta de cuidado, tem a ver com a desesperança, né? Ou de estar remoendo coisas. Então, é importante. A atividade física ajuda a gente a liberar. liberar toxinas, botar o nosso corpo em movimento, né? Criar uma condição que seja mais favorável para explorar o que a gente tem de bom, né? E isso, gente, é uma coisa... É todo dia, todo dia, todo dia. Requer autoconfiança, requer fé, né? Então, que vocês possam estar exercitando esse cuidado para que você possa dar a idade, como esse pessoal das zonas azuis que vivem mais de 100 anos. Pessoas super motivadas, cheia de alegria, vivem com propósito. Senso de comunidade, né? Então, tudo isso faz diferença e tudo isso qualifica, né? Os telômeros para você ter células mais poderosas e de se prevenir de inúmeras doenças. Porque doenças como câncer e depressão, por exemplo, entre tantas outras, tem a ver com o encurtamento dos telômeros, com a fragilidade dos telômeros. Então, cuide-se, devica um tempo para o seu corpo, veja o que é que você pode oferecer para o seu corpo. Movimentos, os movimentos, a atividade aeróbica é maravilhosa, atividade na floresta, contemplação, caminhada, natureza. Tudo isso os telômeros vão adorar e você vai rejuvenescer, literalmente. Desperte-se. Amanhã teremos uma nova reflexão para você. Esse vídeo que você acabou de assistir, o Despertar Quântico, foi uma ideia que eu tive há mais de quatro anos atrás. Então, mais de quatro anos atrás, eu gravo um vídeo todos os dias, com conteúdo novo, sempre trazendo uma motivação, uma inspiração. A ideia é ajudar você a se prevenir das doenças crônicas e autoimunes, orientação alimentar, orientação no sentido de se prevenir de depressão, de ansiedade, de insônia, de câncer, de todas as doenças, na verdade. Práticas de meditação, práticas de respiração, práticas do deixar ir quântico. Enfim, é um programa completo e eu posso dizer a você que nós temos a primeira Netflix quântica do Brasil, porque são mais de 1.600 vídeos quando você assina o Despertar Quântico, que é uma assinatura anual para você durante o ano inteiro, você ter esse acompanhamento. São vídeos curtos com conteúdos muito profundos e muito curativos. Na faixa de 5, 6 minutos, você todo dia recebe um vídeo e você, ao acessar o Despertar Quântico, você já tem mais de 1.600 vídeos com conteúdos incríveis para você. Tem pessoas que estão nos acompanhando desde o início, eu sou muito grato por ter tido essa inspiração, e está proporcionando a você agora também estar conosco. Então, clica aí em algum lugar dessa página, se você estiver no YouTube, na descrição do vídeo, no Instagram, você pode ir lá na descrição do nosso perfil, deve ter um link. Se você estiver em outra mídia, nós vamos colocar diretamente o link. E você acesse para você conhecer o Despertar Quântico básico, uma assinatura anual com vídeos diários, assinatura prêmio, onde você, além dos vídeos, vai ter uma aula todo mês comigo, com prática de meditação, para ter a dúvida diretamente comigo. Então, será um imenso prazer receber você no Despertar Quântico. E eu recomendo que você dê esse presente para você, para a sua família, que certamente vai fazer muita diferença na sua vida, na sua saúde, na sua prosperidade, no seu amor próprio. Eu aguardo você lá no Despertar.